Os top 5 heróis que carregam as partidas praticamente sozinhos que você pode usar aí no início dessa nova season para subir de elo rápido. Hoje eu vou te mostrar alguns heróis para te ajudar a subir de elo rápido numa areninha, tá? Mas esses heróis são os heróis que estão mais ou menos no meta e alguns deles podem ser banidos na ranqueada, então fique esperto aí na hora de usá-los. Vamos começar aqui com um dos heróis mais versáteis dentro do Arena of Velo, a tier list que a gente trouxe aqui do Doiser. Ele estava na tier S+, nos tanques, S+, no top e S na jungle. Estamos falando do nosso querido Volket, um dos heróis, como eu já havia dito, que é muito versátil e é muito bom para vocês que querem subir de elo rápido aí, que você pode fazer várias funções com um herói só e também conseguir carregar a partida por ele ser um herói muito forte, por causa da sua imortalidade, por causa da sua passiva, por causa da sua velocidade de movimento que dá para você rondar o mapa todo. Ele também tem um sistema bem interessante, dá um dano bastante interessante. E além de tudo, como eu já falei e vou falar mais uma vez, ele é um dos heróis mais versáteis que tem dentro do Arena of Velo e ele não é banido durante as ranqueadas. Isso significa verdade. E outro herói que hoje é tipo um rei dentro da jungle do Areninha, ele estava na S, na tier list do Doiser que a gente trouxe aqui. E para mim ele é um jungle mais forte do Arena, o jungle mais completo, que tem um micro e um macro mais interessante dentro do jogo, que consegue rotacionar mais bem dentro do mapa e principalmente na jungle, consegue finalizar e consegue reger a equipe completamente sozinho. É lógico, eu estou falando do nosso querido Nacrof, um dos melhores jungles para você jogar para carregar as partidas durante as ranqueadas do Areninha. E a gente falando de herói que é forte pra caramba, e uma heroína que pouso que eu vejo que jogam aí, principalmente nesses eros intermediários como diamante e veterano, é a nossa querida Liliana. É uma maga que tem uma característica bem interessante, que ela tem sua versão de humano e sua versão de rapaz. raposa ali, entre aspas, né, que uma versão dá dano de corpo a corpo, a outra dá dano mágico, dano de longa distância. Então ela consegue ter um rumo bem interessante, tem uma variabilidade de movimentação e de skills muito interessante. E hoje, ela é uma das magas mais completas dentro do Areninha, como eu disse, dá dano de corpo a corpo e também de longa distância. Tem dano em área, tem escape, tem movimentação, consegue limpar as waves bem forte, consegue botar pressão e poucos jungles hoje conseguem ganhar dela ali no X1. E a melhor coisa de tudo isso, ela não é banida durante as ranqueadas. Nessa lista aqui, acho que um dos que vai ser mais complicado de se jogar vai ser esse aqui que eu vou colocar nessa posição aqui agora. Mas, é uma coisa que eu sempre falo assim, você jogando com ele bem, razoavelmente bem, você vai conseguir pegar Messi rapidinho. Porque ele é um herói que é pouco usado nas ranqueadas, pelo simples fato dele ser bastante difícil de conseguir pegar as rosas, conseguir acertar o combo dele. E ele tem a melhor característica que ele não é vanido e ele é muito cotocão, é um cara que sabe pokear e fazer o combo dele muito certinho. Você já deve estar imaginando que eu, né, devo estar falando do nosso querido Florentino, né? Hum, a fragrância do romance é realmente intoxicante. Os melhores top lanes aí que a gente tem hoje no Areninha, eu gosto muito dele e tenho muita raiva dele simplesmente porque eu acho ele um herói muito forte. E eu pessoalmente não consigo jogar com ele, por isso que eu não gosto muito dele, mas ele hoje é um herói muito interessante que dá pra carregar a partida muito tranquila aí no Areninha. E pra fechar nossa lista com chave de dinheiro, eu não poderia esquecer do nosso ADC Riot, né? Um dos ADCs não, o ADC mais forte que tem no Arena Off. Ele simplesmente, no late game, ele é avassalador. Hoje ele é o único herói na classe de ADC que ocupa a tier S+, e nenhum outro herói consegue chegar perto de um Riot bem jogado, de um Riot com um belo farm, velho. Hoje ele é simplesmente um herói que consegue carregar a partida muito fácil. E nessa lista aqui eu quis colocar heróis que tem essa capacidade, por mais que em outras classes, em outras posições ele poderia ter colocado outros heróis. Mas eu acho assim que foi uma lista bastante equilibrada e pra fechar com ela mesmo, não poderia ter... E só poderia ser também o nosso querido Riot. Eu sou o Ghost Walker. Mas essa foi a lista, eu sei, rapaziada, que eu poderia ter colocado outros heróis. Pode passar aqui na cabeça, já vem Ina, vem Lorion, vem Zata, vem o Homem, vem o Pain e tals. Mas é que nem o caso do Pain, ele é muito fácil de cauterizar. O Lorion dificilmente vai passar e ele é um mago. Tem uma explosão bem grande, mas também eu prefiro a Liliana. Pra você pensar num cenário mais gelo alto, sabe? E eu gosto muito do Boquete, que é um herói também bem forte, bem versátil. Então, foi mais uma lista baseada na minha opinião. Lembrando que hoje eu sou mestre, tá? E tô top 13, se não me engano. Dei ter caído que eu tenho que ficar no jogo de Thane. Então, eu já tô com uma bela caça aqui no jogo. Pra conseguir dar uma opinião e uma dissertação sobre isso daí, né, rapaziada? É, logicamente, se você estiver se escondendo nessa lista aqui, comente aqui nos comentários sua opinião. Boa sorte pra geral, pra essa nova sezão que vai chegar amanhã ou amanhã à noite. A gente não sabe exatamente o que vai virar. Também queria muito pedir pra você deixar seu like aqui se não deixou. Pra mostrar pra mim e pro YouTube que esse tipo de conteúdo vale a pena ser divulgado dentro da plataforma. Se inscreva aqui no canal se caso não for inscrito. Quero pegar muitos 12 mil inscritos ainda este ano. Também queria agradecer a todo mundo que é membro aqui do canal. E me ajuda a crescer a cada dia a mais. Vire membro e apoie esse tipo de conteúdo e ajude a nossa comunidade a crescer ainda mais. Também queria lembrar que eu faço live no meu canal de lives. Vou deixar o link no meu canal de lives aqui na descrição, no comentário fixado e no card acima. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Te espero no meu canal de lives. Valeu, falou e eu fui. Tchau! Tchau!